Preste muita atenção nessa revelação de hoje. Hoje terça-feira dia 7 de novembro. Veja o dinheiro que vai entrar para você não é pouco. E a tua vida vai mudar nos próximos dias. Eu afirmo o recurso. O recurso será grande. Muito grande. A abundância e a tua vida há de mudar em aproximadamente 30 dias depois de hoje. Escute que eu vou te dar sinais de uma onda de prosperidade. Eu vejo uma nuvem de riqueza chegando sobre a tua escuta. Por que quem não tem fé no momento desses pulou? Essa revelação lhe perdeu a bênção. Por que a Bíblia diz, a boca de Deus diz que aquele que despreza a bênção. A bênção se aparta dele. Não despreza essa profecia. Pois você foi selecionado por Deus para viver um tempo de abundância. E eu vou te dar alguns sinais aqui. É muito dinheiro e muito recurso que está predestinado. Qual o teu endereço? A tua cabeça e ao teu CPF. Mas antes de eu te entregar esses mistérios detalhes. Por que Deus é Deus de detalhe? Já coloca o teu nome nos comentários que eu vou orar. Confirmando essa prosperidade. Estou arrepiado. Uma prosperidade muito grande. Uma nuvem de abundância que se aproxima. Coloque o teu nome que eu quero orar pela tua vida. Aproveite. Aproveite decoração para fortalecer e um mil. Para impulsionar. E não se esqueça de fortalecer o conteúdo do Maicon Oliveira e me seguir para que eu feche a boca e fale tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Há uma pessoa que entrou nessa revelação. Há uma pessoa que entrou nessa revelação. Que há um sinal claro de Deus sobre a tua vida. Para prosperidade. E um dos sinais é que você já passou por muita dificuldade financeira. Escuta. Deus é o dono do recurso. Agiu capítulo 2. Versos 6 e 7 Meu é o ouro. Minha prata. Meu é o recurso. Deus dá a quem ele quer. Você já viveu muita dificuldade já. Você já viveu um período muito estável e conturbado. Muita turbulência financeira e isso não fez com que você a perdesse a fé. Isso não fez com que você... Com o que você desistisse de acreditar. Que dias melhores viriam. Isso não fez com que você deixasse a tua esperança morrer. Eu vejo uma pessoa que já passou por muita crise financeira. Já dependeu de ajuda de pessoas. Já morou de favor. Já comou de favor e não permitiu que a tua fé morresse. Está? O Senhor está dizendo que agora? Nos próximos 30 dias? Você já terá sinais claros. Sinais claros de que a bênção? De Deus financeira? Estará sobre a tua vida. Escuta, não comente com ninguém. Não fale com ninguém até que se cumpra. Pois eu vejo, sim, uma unção profética polar, uma unção profética designada sobre a tua vida, e essa unção é a unção da prosperidade. Eu vou te explicar algo profundo e muito intenso. A prosperidade literalmente, não é, não está é conectada, apenas a riqueza. Mas a ser bem-sucedido. Escute, uma pessoa pode ter dinheiro. Mas ela pode não ser próspera agora, uma. Pessoa próspera, inevitável ela não alcançar o dinheiro. Mas eu estou vendo não só dinheiro, eu vejo. Eu vejo você prosperando. Você sendo bem-sucedido. Você empreendendo. Por que a prosperidade? A unção da prosperidade com Que você alcance toda a abundância da terra, não só financeira. Mas a abundância de saúde, a abundância mental. Abundância emocional e você será realizado em todas as áreas da tua vida. Eu estou declarando na tua vida. Toma posse em nome de Jesus.